Shabbat Shalom, hoje nós vamos estudar a paraxá Kitetse. Esta paraxá possui muitos comandos normativos. Segundo o judaísmo tradicional, nesta paraxá há 27 mitzvot, mandamentos positivos, e 47 mitzvot, mandamentos negativos ou proibitivos. Totalizando 74 mitzvot, 74 mandamentos nesta paraxá. E seria impossível estudar estes 74 mandamentos hoje, um a um. Então, você deve ler cuidadosamente esta paraxá. E hoje nós iremos tecer alguns comentários sobre certos tópicos que me chamaram a atenção, destacando-se aqueles que possuem uma aplicação prática nos dias de hoje. A paraxá se chama Kitetse, expressão hebraica que significa quando tu saíres. Então, Kitetse significa quando tu saíres, pois esta paraxá se inicia quando o israelita saía a guerra contra os seus inimigos. E esta paraxá, realmente, ela começa falando sobre guerra. E na Torá existem, basicamente, dois tipos de guerras. Primeiro tipo, são as guerras chamadas de guerras obrigatórias, que são aquelas em que o Eterno determinou que Israel fizesse guerra contra sete nações, exterminando-as completamente em todos os seus habitantes, inclusive as suas mulheres. E estas nações são os Riti, os Hemorí, os Kenaní, os Perizí, os Riví, Ievuzí e Amalek. Em português, Eteus, Amorreus, Cananeus, Ferizeus, Eveus, Jebuseus e os Amalequitas. Estas sete nações, o Eterno determinou que Israel guerreasse contra elas, matando todos os seus habitantes, inclusive mulheres. Por quê? Porque tais nações eram extremamente idólatras. E o Eterno usou Israel para proferir um juízo contra a idolatria. Nós sabemos que o Eterno abomina a idolatria e que esta é punida com a morte. Assim, as guerras de Israel contra as sete nações idólatras não foi uma guerra arbitrária, mas sim decorreu de uma ordem expressa do Eterno, mandando matar aquelas pessoas. E o Eterno é justo. Tanto é verdade que o Eterno deu 400 anos para que as nações idólatras se arrependessem, que foram os 400 anos, aproximadamente, que Israel ficou no Egito. Porém, já que não houve arrependimento destas sete nações, o Eterno proferiu juízo contra elas. Então, a guerra obrigatória é a guerra em que o Eterno determinou a destruição destas sete nações. E há também as guerras facultativas, que são justamente as guerras contra outras nações, em que o Eterno não determinou a destruição de tais pessoas. Nesses casos, Israel tinha que oferecer primeiramente a paz, conforme Devarim, Deuteronômio, capítulo 20, verso 10. Esse texto fala que Israel tinha que oferecer a paz àquele povo. E se a nação não aceitasse os termos de paz, aí sim a guerra era declarada. E este princípio permanece até hoje. Israel, nos dias de hoje, Israel não quer guerra contra ninguém. O Eterno quer shalom, paz. Todavia, muitas vezes Israel é atacado. Israel propõe paz e é atacado. E quando a paz não é aceita, Então, não resta outra opção senão a guerra. As guerras são ruins, são nocivas. Porém, infelizmente, às vezes elas são o único caminho a seguir. Ante tudo o exposto, percebe-se que as mulheres cativas em guerra eram apenas aquelas decorrentes de guerras facultativas, não obrigatórias. Pois nas guerras obrigatórias, havia a ordem expressa do Eterno para que os israelitas não se casassem com as mulheres idólatras, pelo contrário, que estas fossem ex-terminadas. Então, a paraxá se inicia dizendo que os israelitas saíam à guerra. Eu vou ler o texto já já. Mas os israelitas saíam à guerra e ele poderia, ao lutar contra um povo inimigo, ele poderia levar cativa uma mulher. Só que esta mulher que era levada cativa não era uma mulher daquelas sete nações idólatras. Pois se a mulher fosse de uma das sete nações idólatras, elas deveriam ser mortas. Em relação às outras nações, que são as guerras facultativas, aí sim, o israelita ia à guerra, vencia o povo inimigo, e daí ele poderia levar uma mulher cativa, uma mulher em cativeiro. E a paraxá começa falando justamente sobre isso. Eu vou ler o capítulo 21, versos 10 a 11, que falam exatamente sobre isso. O texto... Vou ler primeiro em hebraico e depois fazer uma tradução literal. Texto em hebraico, capítulo 21, versos 10 a 11, de Devarim, Deuteronômio. O texto diz, Tradução. Quando tu saíres para a guerra contra os teus inimigos, eu eterno, o teu Elohim, os entregar na tua mão e os levares cativos, e tu vires entre os cativos uma mulher bonita e a desejares irás tomá-la para ti como mulher. Então, esse texto diz que os israelitas, eles iam para a guerra, nessas guerras facultativas, eles venciam os inimigos, levavam as pessoas cativas, e quando ele visse uma mulher bonita, ele poderia tomar e se casar com aquela mulher. Mas isso exigia um procedimento. O hebreu, antes de se casar, caso ele gostasse daquela mulher, o hebreu, ele deveria levar a mulher para casa e ele não poderia coabitar com ela. Inicialmente, ela iria raspar a cabeça, ou seja, ela ficaria careca, ela rasparia a cabeça, ela deixaria as unhas crescessem, e ela iria retirar a roupa do cativeiro, ou seja, ela não ia usar roupas atraentes, ensinam os rabinos. Ou seja, ela iria ficar feia, sem cabelo, careca, com as unhas grandes, sem roupas atraentes, ela ficaria feia, sem nenhum tipo de atrativo. E ela ficaria, assim, lamentando por seus pais durante o período de 30 dias. E o israelita não poderia tocá-la. Depois de um mês, se o hebreu continuasse gostando dela, mesmo ela estando feia, então, eles poderiam se casar. E caso o hebreu não a desejasse, ele deixaria que aquela mulher fosse embora, sem poder vendê-la. Ou seja, ela seria uma mulher livre, iria embora com liberdade. Isso parece estranho nos tempos de hoje, mas vejam a sabedoria do Eterno por trás de tudo isso. Vejam a sabedoria do Eterno. Já que o homem muitas vezes é atraído pela beleza de uma mulher e termina agindo por impulso, então, o Eterno determinou que a mulher cativa raspasse a cabeça, ficasse careca, ela deixaria que as unhas crescessem, ela iria tirar as roupas sensuais, ou seja, ela ficaria feia e permaneceria nesse estado por 30 dias. E se o hebreu continuasse gostando dela mesmo assim, isto significaria que ele não estava vendo apenas a beleza física, mas sim que ele realmente gostava dela. E caso ele estivesse olhando apenas para a beleza física, quando ele visse a mulher careca, com as unhas grandes, horrorosas, sem sensualidade alguma, então ele deveria liberar a mulher e a mulher sairia totalmente livre. como eu disse, isto parece estranho para nós hoje em dia, porém, nós temos que nos lembrar que esta regra foi dada para uma sociedade há 3 mil anos atrás, uma sociedade totalmente diferente. Em um mundo bárbaro, o Eterno estabeleceu normas humanitárias para proteger as mulheres dos povos que eram dominados por Jael. Das duas, uma, ou o hebreu se apaixonava pela mulher durante os 30 dias, eles se casavam e eram felizes para sempre, ou ele iria libertar aquela mulher sem o direito de escravizá-la, ela sairia de casa, da casa do hebreu totalmente com liberdade. É triste, mas até hoje, hoje em dia, os muçulmanos fundamentalistas, eles vendem mulheres como escravas sexuais. Isso acontece, os muçulmanos fundamentalistas, eles invadem um lugar, eles pegam aquelas mulheres, estupram as mulheres, vendem-nas como escravas sexuais. Mas nós vemos que a Torá nunca permitiu isso. se o hebreu gostasse daquela mulher, o Eterno disse que ele deveria se casar com ela. E se ele não gostasse daquela mulher, ela sairia com total liberdade. Nisso, nós vemos como a Torá é superior ao código de Amurabi, é superior a qualquer documento antigo, e é superior até mesmo nos dias de hoje, os muçulmanos fazem essas atrocidades que foram proibidas pela Torá. Repetindo, ou o hebreu gosta da mulher e se casa com ela, se ele não gostar, ele tem que libertá-la. E prosseguindo, no capítulo 21, versos 15 a 17, esse texto fala sobre os direitos do primogênito, no caso de bigamia. ou seja, se um israelita, ele tivesse duas mulheres e ele tivesse filhos com ambas as mulheres, ele tem duas mulheres, ele teve filho com duas, ele não poderia prejudicar a herança em dobro do filho primogênito, ainda que o primogênito fosse filho da mulher que ele menos gostasse. Então, repetindo, o hebreu ele tem duas mulheres, ele tem filho com as duas, o direito do primogênito deve ser respeitado. Ainda que o primogênito fosse filho da mulher que ele menos gostasse, o primogênito teria direito à herança em dobro conforme prescreve a Torá. Isso demonstra que o eterno quis dar a seguinte mensagem, não pode haver uma acepção de pessoas, o filho primogênito é filho primogênito, não importa de qual mulher seja. E aí, você vai fazer a seguinte pergunta, eu acabei de falar sobre um texto em que o homem tinha duas mulheres, e aí nós faremos a seguinte pergunta, a Torá, ela instituiu a monogamia ou a poligamia? O eterno quer que o homem se case com uma mulher, monogamia, ou que ele tenha várias mulheres, poligamia? Vou responder esta questão. Originariamente, o plano do eterno era no sentido da existência da monogamia. Tanto é que no Gan Eden, o eterno criou um homem e uma mulher, dizendo ainda que eles seriam Basar e Rad, que eles seriam uma só carne. e isto foi antes de o pecado ingressar no mundo. E isto comprova que a ideia primária do eterno era a família monogâmica. E o primeiro homem que tomou duas mulheres foi Lemer, conforme nós lemos em Bereshit, em Gênesis 4, Passuc, verso 19. E este homem, ele teve duas mulheres e você pode ler que ele foi um ímpio. E posteriormente, com o ingresso do pecado na humanidade, nós vamos lendo que a humanidade foi indo de mal a pior, nós lemos na Torá que a promiscuidade sexual alastrou-se na terra. Alastrou-se tanto que a poligamia passou a ser amplamente aceita. Vejam, no princípio, o Eterno criou um homem e uma mulher, monogamia. Mas, depois do pecado ingressar no mundo e a promiscuidade sexual se alastrar, a sociedade virou poligâmica e a poligamia passou a ser aceita. Então, quando a Torá foi entregue a Israel no deserto, a poligamia era um fato social existente. E é por esta razão que o Eterno não a proibiu de plano. Isto não significa que o Eterno aprovasse a poligamia, mas sim que aquela instituição existia, e era tolerada pela sociedade. E daí, o Eterno teve que fazer uma concessão nesta área. O mesmo se passou, por exemplo, com a escravidão. O Eterno não aprova a escravidão. Porém, a escravidão era algo comum na antiguidade. E assim sendo, a Torá possui várias regras a cerca dos escravos. Não porque o Eterno aprecie a escravidão, o Eterno não gosta da escravidão, mas a Torá fala sobre escravos e tem normas sobre o escravo, porque isto era um fato social existente. E o Eterno deveria reger tal situação. Há um outro fato pelo qual a poligamia, o Eterno tolerou a poligamia. O Eterno tolerou, apesar de não ser o desejo inicial dele, por uma razão. Israel precisava se multiplicar, pois vivia em constantes guerras e era muito perseguido pelos povos idólatras. por conseguinte, o casamento com mais de uma mulher era benéfico para a multiplicação mais rápida dos hebreus. Mesmo assim, o homem não poderia ter muitas mulheres. Devarim, Deuteronômio, 17, 17. E com o passar do tempo, os próprios hebreus passaram a compreender a vontade do eterno, no sentido de que cada homem deveria ter apenas uma esposa. Tanto é assim que nos tempos de Yeshua, o grupo judaico dos essênios possuía duas vertentes. Alguns essênios não se casavam, não tinham mulher, eles viviam no celibato. E o próprio Yeshua nunca se casou, nunca teve mulher. Mas havia também essênios que se casavam, e esses essênios tinham apenas uma mulher, e eles criticavam os peruxim, eles criticavam os fariseus, porque os fariseus se casavam com mais de uma mulher. Eu vou ler o documento de Damasco, coluna 4, é um documento escrito pelos essênios, em que eles dizem que os fariseus, está escrito assim, que os fariseus, eles são capturados duas vezes na fornicação, por tomar duas mulheres em sua vida, apesar de que o princípio da criação é macho e fêmea os criou, fecham-se aspas. Então, esse documento de Damasco, que eu acabei de ler, está dizendo o seguinte, os essênios, eles estão criticando os fariseus, porque os fariseus, eles se casavam com duas mulheres, e os essênios dizem, no princípio não foi assim, no princípio era um homem e uma mulher, e daí os essênios citam o texto de Bereshit, de Gênesis, dizendo que o eterno fez, macho e fêmea os criou, ou seja, um macho e uma fêmea, então, os essênios defendiam a monogamia. Então, no primeiro século, quando Yeshua veio ao mundo, nós tínhamos duas visões opostas dentro dos grupos judaicos. Os perushim, os fariseus, eles achavam que eles poderiam se casar com mais de uma mulher. Por outro lado, os essênios, ou eles não se casavam, praticando o celibato, ou eles se casavam apenas com uma mulher. E nós vemos que Yeshua teve o mesmo pensamento dos essênios. Yeshua também defendeu a monogamia. Isso está em Matitiarro, Mateus, capítulo 19, versos 4 a 5. Yeshua disse Não tem deslido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse Yeshua Portanto, deixará o homem o pai e a mãe e se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Então, vejam, Yeshua disse que homem e mulher seriam uma só carne. Monogamia, um homem e uma mulher. E para fundamentar este raciocínio, Yeshua cita o trecho da Torá em que os dois são uma só carne. E esse mesmo texto foi citado pelos essênios no documento de Damasco para fundamentar a monogamia. Então, nós vemos que Yeshua e os essênios, que os essênios eram judeus, todo mundo sabe disso, tanto os essênios quanto Yeshua, eles defendiam a monogamia e eles criticavam os fariseus que pregavam a poligamia. Por sua vez, Shaul, Paulo, Paulo escreveu que o ancião, o Zaken, ele deveria ser marido de apenas uma mulher. Isto está em Timóteo capítulo 3 versos 2 e 12 e também em Tito capítulo 1 verso 6. Isso consta expressamente do texto da Peshita em Aramaico. A Peshita em Aramaico diz que o Zaken, o ancião, deve ter apenas uma mulher. Isso está em Aramaico. E é triste dizer, é triste, mas eu vou ter que falar, anda circulando no meios nazarenos e nos meios judaico-messiânicos uma falsa Bíblia de restauração das Escrituras. E esta falsa Bíblia, ela contém inúmeras heresias. uma das heresias é a seguinte, o produtor desta Bíblia, ele escreveu que o ancião deve ser marido e em vez de ele colocar de uma mulher, ele disse que o ancião deve ser marido de pelo menos uma esposa. Veja, ele colocou pelo menos uma esposa, ou seja, se você deve ser marido de pelo menos uma, dá a entender que você tem a obrigação de se casar com várias mulheres. Porém, isto não existe no texto em aramaico. O texto aramaico diz que você tem que ter apenas uma esposa, e não pelo menos uma esposa. E o homem que criou esta Bíblia falsa, ele alterou todos os versículos em que Shaul, Paulo, determinou que o homem se casasse com apenas uma mulher. Ele alterou os versículos dizendo que o homem deveria se casar com várias mulheres. E por que o produtor dessa Bíblia fez isso? Porque ele é um norte-americano, essa Bíblia, o autor dela é norte-americano e depois ela foi traduzida para o português, esse autor é norte-americano e ele mora com duas mulheres. Ele coloca na internet a foto dele abraçado com as duas. Então ele mora com as duas e para justificar a promiscuidade sexual dele, então o que ele faz? Ele alterou os textos da Bíblia do Novo Testamento dizendo que você tem que ter várias mulheres, porém, isso não existe no Aramaico. Eu desafio ele a querer conversar comigo em Aramaico, debater os textos, porque isso não existe. O texto em Aramaico diz que o Ancião deve ter apenas uma mulher. Conclusão, o plano inicial do Eterno sempre foi a monogamia. Isso está em Bereshita, em Gênesis. O Eterno criou um homem e uma mulher e ambos serão uma só carne. Então, o plano inicial do Eterno era a monogamia, mas, posteriormente, o Eterno abriu uma concessão para que a poligamia ocorresse. Por que o Eterno fez isso? Porque a poligamia era um fato social existente. E, conforme Yeshua, isso ocorreu também por causa da dureza do coração do homem. Não obstante, com o passar do tempo, os próprios judeus entenderam que o correto deveria ser a monogamia. Os essênios, antes de Yeshua, defendiam a monogamia. Veio Yeshua e também pregou a monogamia. E, finalmente, os próprios rabinos ortodoxos, eles terminaram banindo do judaísmo a poligamia. Hoje, nenhum rabino sustenta a poligamia. Os rabinos ortodoxos, eles dizem que o homem deve se casar com apenas uma mulher. Então, tudo isso eu expliquei para analisar aquele texto desta paraxá que fala o capítulo 21, versos 15 a 17. Esse texto fala do homem se casando com mais de uma mulher e eu quis explicar por que isto não é mais assim. Isso foi uma regra dada apenas para aquela época. E outra pergunta, a Torá admite o casamento gay? Eu faço essa pergunta porque atualmente alguns rabinos estão defendendo o casamento gay. Recentemente veio no Rio de Janeiro um rabino que é casado com outro homem e ele veio pregar aqui no Rio de Janeiro o casamento gay entre judeus. E eu pergunto, isso está correto à luz das escrituras? Ora, a Torá ela proíbe o homossexualismo como também proíbe o travestismo. O travesti você pode ler, está nessa paraxá o capítulo 22 verso 5 dessa paraxá diz que o homem não pode usar roupa de mulher e nem a mulher pode usar roupa de homem. Por que essa regra? O homem não pode usar roupa de mulher. O homem que usa roupa de mulher é um travesti e a mulher que usa roupa de homem ela também é uma travesti. Ora, se você não pode nem usar a roupa de outro sexo que dirá você se portar como se fosse de outro sexo. Então, o eterno não só proíbe o homossexualismo como ele vai além nem de brincadeira carnaval. Carnaval é uma festa pagã, mas no carnaval há homens que o cara é homem, mas ele se veste de mulher e sai no carnaval. O homem não pode se vestir de mulher. Isso é travestismo que é vedado pela Torá, nem de brincadeira você pode fazer isso. Por quê? Porque a masculinidade é um dom que o eterno deu para nós homens e a feminilidade é um dom que o eterno deu para as mulheres. Vejam, você mulher, você pode trabalhar, você deve estudar, você pode trabalhar normalmente, mas você tem que cultivar a sua feminilidade. A pior coisa que eu vejo é a mulher macho. Há mulheres que parecem homens, que querem falar grosso, que querem xingar palavrão, nem o homem deve xingar palavrão, que dirá a mulher. Há mulheres que são machudas, isso é algo muito feio. Há na política brasileira, não é? Eu não vou citar, mas há mulheres na política, não preciso citar, mas vocês sabem, é chamada mulher macho, aquela mulher é mais braba do que muito homem. Então, o eterno proibiu, o eterno quer que a mulher seja feminina. Você pode trabalhar, você pode estudar, mas mantenha a feminilidade. Então, essa paraxá veda, vejam, se essa paraxá veda, o travestismo, com mais razão, o homossexualismo é proibido. E para espancar qualquer dúvida, basta você ler o texto de Vaikra, Levítico, capítulo 18, verso 22, está escrito. Não te deitarás com um homem, como se deita com uma mulher, isto é abominável, toevá, em hebraico, abominável. Então, esse texto está dizendo que o homem, ele não pode se deitar com um outro homem, como se ele fosse uma mulher. Porque a Torá diz, homem deve dormir com mulher, mulher deve dormir com homem. Então, vejam, homossexualismo é toevá, é abominação aos olhos do eterno. Então, no judaísmo nazareno, nós não admitimos homossexuais. Se você é homossexual, você virá até nós, nós iremos te ensinar a Torá e você vai abandonar o homossexualismo, você vai passar por um processo de libertação e muitos homossexuais, eles são dominados por Shedim, por demônios. Então, nós iremos orar em nome de Yeshua Amashir, iremos repreender, expulsar esse Shedim, esses demônios, para que você seja restaurado ao sexo que o eterno te deu. Se você é homem, você tem que desenvolver a sua masculinidade, e se você é mulher, você tem que desenvolver a sua feminilidade. Então, o homossexualismo é aberração perante a Torá. Vou tratar agora do tópico sexo e Torá. Sexo e Torá. O sexo é algo bom, e o sexo foi dado ao eterno para os seres humanos. O sexo não é apenas para fins de reprodução, mas é uma fonte de prazer. Aliás, afirmam os Rabinos que, ainda que os cônjuges não possam ter filhos, por exemplo, esterilidade, ou estão com a idade avançada, mesmo assim, dizem os Rabinos que o casal tem que manter frequência sexual. sexo é casher, sexo é lícito, sexo é bom, você deve praticar relações sexuais. Nós veremos que existem algumas regras na Torá, mas o sexo é algo gostoso, prazeroso, não é pecado, desde que você siga algumas regras que nós veremos já já. Então, sexo é casher, sexo é lícito. Vejam, o Talmud ele incentiva a frequência das relações sexuais. O Talmud diz que, ainda que um homem queira se abster das relações sexuais com a sua esposa temporariamente para melhor se dedicar ao Eterno, por exemplo, estudo da Torá ou para orar, mesmo assim, o homem não pode ficar muito tempo sem ter sexo com a sua esposa. O Talmud diz o seguinte, que a Beit Shammai, a escola de Shammai, ela dizia que a esposa pode tolerar que o marido se abstenha de sexo por, no máximo, duas semanas sob pena de divórcio. E, por sua vez, a Beit Hillel dizia que o marido poderia ficar, no máximo, uma semana sem ter sexo com a sua esposa. E essa é a opinião da Beit Hillel, da escola de Hillel, é a opinião que prevaleceu. A opinião é de que o marido não pode fugir da esposa, o marido não pode alegar que está com dor de cabeça, o marido pode ficar, no máximo, uma semana, de acordo com a Beit Hillel, que é a visão dominante, no máximo, uma semana, ele pode ficar sem dormir com a sua esposa. Dizem os jabinos que se o marido ficar mais de uma semana sem comparecer sexualmente, então, ele traria a infelicidade da mulher e a mulher poderia até pedir o divórcio, dizem os jabinos. Então, os jabinos tratam a questão sexual interessante, porque eles dizem que o sexo, o marido tem a obrigação, isso eu acho bonito, os jabinos dizem que o marido tem a obrigação de dar felicidade sexual à mulher, a mulher tem o direito a ter relações sexuais prazerosas com o seu marido, e se o marido não comparecer, a mulher poderia se queixar contra o marido, o talmud ainda diz que o marido ele tem três obrigações principais para com a esposa, primeira obrigação, dar alimentos à esposa, dar comida, tem que ter comida em casa, a obrigação do homem é dar comida, segunda obrigação do homem, dar roupas para a sua mulher, terceira obrigação, o sexo, o marido tem que fazer um sexo bom, prazeroso com a esposa, então, vejam, o talmud ele inverte a lógica, geralmente na sociedade ocidental a mulher chega para o marido e fala, marido, meu amor, eu estou com dor de cabeça, na sociedade ocidental a mulher alega a dor de cabeça para fugir do marido, o talmud ele diz o contrário, que o marido não pode alegar essa dor de cabeça, ou seja, a mulher, o marido tem que ser um bom parceiro sexual, o marido tem que dar felicidade para a mulher na cama, no ato sexual, não obstante, existem regras de pureza sexual, por exemplo, nós já estudamos que não é lícita, não é lícita a relação sexual durante o período de nidá, eu não vou repetir, mas nós já estudamos que no período menstrual, no período em que a mulher está também impura, no período menstrual, você não pode fazer sexo, e daí eu expliquei a contagem do prazo. E agora eu vou estudar algumas regrinhas, nós vamos estudar algumas regrinhas sobre o sexo na Torá e no Talmud. Primeira regra, primeira regra, o sexo deve ser entre um homem e uma mulher. A Torá veda o homossexualismo, o lesbianismo e a Torá também veda sexo com animais. É algo nojento, é algo nojento, mas infelizmente há pessoas que praticam. Sexo é um homem e uma mulher. Segunda regra, o sexo deve ser praticado na constância do casamento. Os solteiros não podem ter relações sexuais ao dever de abstinência. Homens e mulheres não podem fazer sexo antes do casamento. E já que a carne é fraca, na antiguidade e até hoje, até hoje no judaísmo, os namorados não se beijam na boca, pois isto poderia inflamar a carne e eles poderiam terminar pecando, caindo em tentação. Então, o solteiro não pode fazer sexo. O Talmud, ele afirma que se o noivo se deitar com a sua noiva antes do casamento, esse ato é tão abominável que é como se ele estivesse dormindo com a sua própria mãe. Então, se você dorme com a sua noiva antes do casamento, é como se você estivesse dormindo com a sua própria mãe. É algo abominável. E, por isso, por essa razão, no judaísmo, as pessoas geralmente se casam cedo. Shaul Paulo, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, verso 9, ele também falou isso. Ele disse, caso vocês não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, Paulo falou, Shaul falou, se você não consegue dominar carne, domine. Se você não consegue dominar, se case. É melhor casar do que viver abrasado. nós sabemos que o judaísmo, por essa razão, ele enfatiza a instituição do casamento. Por exemplo, o Midrash leciona que o Eterno criou o mundo em seis dias e o Eterno descansou no sétimo. E aí, o Midrash pergunta, se o Eterno criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo, o que o Eterno está fazendo desde então? Diz o Midrash, o Eterno está celebrando casamentos. Então, o Midrash é interessante. O Midrash diz que o Eterno criou o mundo em seis dias, no sétimo dia o Eterno descansou e do oitavo dia até hoje o Eterno não fala mais nada. Ele fica só celebrando casamentos. É claro, isso é um Midrash, isso é uma historinha lendária, mas é só para mostrar como o Eterno ama, o Eterno gosta do casamento. Casamento é algo muito lindo. Quarta regra, o casamento tem que ser por amor. Você tem que casar com alguém que você ame. Esta regra não está escrita expressamente na Torá, não está expressamente, mas ela foi desenvolvida pelos sábios. E eu concordo plenamente. plenamente. Ou seja, você somente pode se casar com alguém que você realmente ame. Tanto é que o Rabino Akiva, ele escreveu, o homem que se casa com uma mulher que ele não ama, ele viola os mandamentos sagrados. E por que isso? Porque a Torá diz que você deve amar o próximo como a ti mesmo. se você deve amar o próximo como a ti mesmo, como é que você não vai amar a tua esposa? Se você tem o dever de amar o próximo, você tem que amar a tua esposa. Por isso que você tem que casar com amor. Outra coisa, o Rabino Akiva disse, a Torá diz que você não pode ser rancoroso. Se você não pode ser rancoroso, como você vai guardar rancor contra a tua esposa? A Torá diz que você deve viver em paz com o seu irmão, com Shalom. aí diz o Rabino Akiva, se você tem o dever de ter paz com o seu irmão, com muito mais razão, você tem que ter paz com a tua própria esposa. Logo, pelos princípios da Torá, nós extraímos que nós temos que amar as nossas esposas. Então, vejam, se você é solteiro, você não pode ter relações sexuais, mas pense muito bem com quem você vai casar. Você não pode se casar com qualquer pessoa, você tem que amar a pessoa e a pessoa tem que te amar. Há mulheres que às vezes estão sem namorado, sem marido, aí aparece qualquer um, ah, apareceu, vamos casar com ele. Você se casa com o primeiro que apareceu. Às vezes o cara, ele nem te ama. Se ele não te ama, se ele te despreza, se ele machuca o teu coração, não se case com ele, porque senão você vai se arrepender. Isso no futuro vai gerar um divórcio. Então, você tem que casar, você tem que ver amor na pessoa. Uma forma de provar amor é o seguinte, se o cara realmente te ama, ele vai te respeitar. Ele só vai fazer sexo com você depois do casamento. Porque o homem que só quer, vou ser bem claro, vou falar o português claro, o homem que só quer cama, o homem que só quer sexo, ele vai te enganar, ele vai dormir com você e depois ele vai te abandonar. Porque ele só quer sexo, ele quer te usar. Agora, o homem que te ama, ele sabe que você é uma serva do eterno, ele não vai tocar em você. Eu recomendo, é bom nem beijar na boca, porque senão a carne fica muito inflamada, aí você termina caindo em tentação. Então, o homem que te ama, ele não toca em um fio de cabelo seu, ele espera o casamento, porque o amor é mais forte do que o impulso sexual. Então, isso é muito importante. Quinta regra, se o homem se casa com uma... Isso é uma regra que está nessa paraxá, está no capítulo 22, versos 13 a 21, nós vemos na Torá que o homem se casava com a mulher e depois ele descobria que a mulher não era virgem. O homem se casou com uma mulher achando que ela era virgem, depois ele descobriu que a mulher não era virgem. E nós lemos que o homem poderia repudiar a mulher e diz a Torá que a mulher era apedrejada até a morte. e isso demonstra como... Veja, o cara casa com a mulher, acha que ela é virgem. Na hora H, ele descobre que ela não era virgem. Ele repudiava a mulher e a mulher era apedrejada até a morte. Isso demonstra que o Eterno enfatiza o dever de virgindade da mulher. Hoje em dia, as mulheres estão em total promiscuidade sexual e isto viola a Torá. O Eterno quis que as mulheres permanecessem virgens. E o homem também, tá? O homem não pode sair dormindo com prostitutas, não. O homem também tem que se guardar. Estou falando mulher, mas a recíproca é verdadeira. O homem, ele só pode se deitar com a sua mulher depois do casamento. A Torá proíbe que você pague uma prostituta e vá dormir com ela ou também que você dorma com uma mulher sem se casar com ela. Então, eu quero dar um recado do Eterno. Um recado do Eterno que está na Torá para você homem e você mulher. Muitos de vocês que estão assistindo esse estudo hoje, você é solteiro ou solteira, mas no passado vocês perderam a virgindade. Vocês perderam a virgindade no passado, hoje são solteiros e estão fazendo texuvá. Então, o que você deve fazer? Você deve pedir perdão ao Eterno. Se você já perdeu a sua virgindade no passado, você peça perdão ao Eterno em nome de Shua Mashiach e a partir de hoje você se guarde, não pratique mais sexo. Guarde-se para, se você é homem, guarde-se, pois o Eterno vai te dar uma princesa. E se você é mulher, você guarde-se para que o Eterno te dê um príncipe, um homem que te ame, que te faça feliz, um homem que realmente seja algo maravilhoso na tua vida e que vocês sejam felizes para sempre. O desejo do Eterno é esse, que o homem encontre a mulher maravilhosa, a mulher encontre o homem e eles sejam felizes para sempre. Então, guarde-se para a pessoa amada que será o seu marido ou a sua esposa. Sexta regra, o adultério é pecado punido com morte. Capítulo 22, verso 22. O adultério é punido com morte. Logo, se alguém adultera hoje, aqui no Brasil, ninguém, o Código Penal brasileiro, ele veda a pena de morte, a Constituição também, e o adultério não é crime no Brasil. O adultério era crime pelo Código Penal, mas deixou de ser crime. Então, o adultério, ele não é crime no Brasil, porém, isso é uma violação à Torá. Então, o adultério é punido com morte. Então, ainda que você não morra, se alguém não seja punido com morte, se alguém comete adultério, essa pessoa, se você está no adultério, essa pessoa será condenada pelo Tribunal do Eterno. O Eterno irá com... os adultérios não herdarão o reino de Elohim, exceto, obviamente, se a pessoa se arrepender, se houver a verdadeira texuvá. Se você se arrepender, se houver texuvá. E a sétima regra, então, o adultério é pecado mortal. E a sétima regra é a seguinte, está em Deuteronômio, capítulo 23, verso 4, dizendo que nenhum moabita ou amonita entraria na congregação do Eterno. Nenhum moabita ou amonita entrará na congregação do Eterno. O que isso significa? ensinam Jabinos que os hebreus não poderiam se casar com pessoas de povos idólatras. Obviamente, se tais pessoas realmente se convertessem, aí sim o casamento poderia ocorrer. Por exemplo, Ruth, 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 ou Ruth em português, ela era uma moabita. Ela se converteu e ela se casou com Boaz. Então, havendo conversão é possível. Agora, se a pessoa é idólatra e não se converter, você não pode se casar com esta pessoa. Qual é a lição que nós extraímos disso? A lição é você não deve se casar com pessoa de outra religião. você não pode se unir ao julgo desigual. Shaul Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, ele disse para você não se unir em julgo desigual com os descrentes. E ele disse, Pois que há de comum entre a justiça e a injustiça. Ou que comunhão pode ter à luz com as trevas? Então, vejam, não adianta você se casar com uma pessoa de outra fé. Imagina, você se casa com uma católica. Você quer guardar o Shabbat? Ela quer guardar o domingo. Você não come porco? Ela quer dar porco para o seu filho. Você quer fazer a circuncisão do menino? Ela diz que a circuncisão é abominação. Você quer orar? Ela quer botar uma estátua de um santo católico, de um demônio católico dentro da tua casa? Isso vai gerar confusão, principalmente em relação às crianças. Então, eu já conheço vários casos. Pessoas de religiões diferentes que se casam, elas vivem em guerra. Então, não se case com uma pessoa de outra religião. e se você já é casado e o seu cônjuge não segue a nossa fé, a nossa emuná, você tem que orar ao Eterno e clamar ao Eterno para mudar o coração dessa pessoa, essa pessoa fazer te chuvar e aí sim vocês viverão em harmonia. Isso é importante porque, repito, todo mundo, se você conhece pessoas de religiões diferentes, você vai perceber que elas vivem em guerra. Então, se case com alguém que tenha a mesma emuná, a mesma fé que você. E agora eu vou falar também sobre o divórcio que está nessa paraxá no capítulo 24, versos 1 a 4. A Torá diz que o homem poderia se divorciar da mulher caso ela fizesse algo, está em hebraico assim, ervat davar, caso fizesse uma coisa vergonhosa. Então, é possível o divórcio quando alguém comete uma ervat davar, quando alguém comete uma coisa vergonhosa. O seu cônjuge cometeu algo vergonhoso, a Torá admite o adultério. E aí você me pergunta, o que significa coisa vergonhosa? Existem várias opiniões divergentes. Eu vou dar a opinião dos rabinos e depois nós vamos chegar na visão de Yeshua, que é parecida com a visão, com determinada visão rabínica. Então, a primeira concepção é a seguinte, a Beit Shammai, a escola de Shammai, do Rabino Shammai, ela ensinava o seguinte, que um homem não pode se divorciar de sua esposa, exceto se ele descobrir algo imoral sobre ela. Então, a Beit Shammai diz que o cônjuge tem que cometer algo grave, ainda que o casamento esteja passando por problemas, se não houver uma conduta extremamente grave da outra parte, não seria possível o divórcio. Então, a Beit Shammai, ela restringia, o divórcio é algo excepcional, o divórcio é a última saída, a última opção. Então, é uma visão rígida. Por outro lado, a Beit Hillel, os Rabinos de Hillel, eles tinham uma visão mais flexível. Eles diziam que poderia haver o divórcio se o homem descobrisse que a mulher simplesmente estragou a sua comida. Diziam ele, a mulher estragou a tua comida, você poderia se separar dela. A expressão estragar a sua comida é uma expressão que significa o seguinte, a mulher fez algo pequeno, uma outra coisa de não é só estragar a comida, não é só queimar o feijão, mas os Rabinos de Hillel diziam, se a mulher estragou a tua comida, tu pode se divorciar. Isso quer dizer o seguinte, se a mulher fez qualquer coisa, ainda que não fosse grave, qualquer coisa pequena, isso já seria um motivo para você obter o divórcio. Então, a Beit Hillel, ela era muito flexível, ela admitia o divórcio em várias e várias hipóteses. E o Rabino Akiva dá uma opinião, a meu ver, mais absurda ainda. Ele diz que o homem pode divorciar-se da mulher se ele achar uma outra mulher mais atraente. Então, para o Rabino Akiva, você tem uma mulher, você achou uma mais bonita, você se separa da tua mulher e fica com a mais bonita. Essas são as visões dos Rabinos. Agora, a visão de Yeshua, o que importa é Yeshua, porque nós seguimos uma Shear. Yeshua, ele teve uma visão parecida com a da Beit Shammai, que eu acabei de falar, e parecida com a visão dos essênios. A visão de Yeshua era uma visão rígida. Você só pode se separar em casos excepcionais. E você pode ler isso em Matityahu Mateus 19 versos 3 a 9. Yeshua disse que o divórcio somente era possível caso houvesse algo extremamente grave. Aí, Yeshua vai e cita o adultério. Ele diz que por causa de adultério, você lê o texto que é grande, mas ele fala que por causa de adultério era possível o divórcio. Yeshua falou adultério, mas é claro que existem outras situações graves. Yeshua disse adultério, mas eu repito, qualquer situação gravíssima pode importar no divórcio. Por exemplo, a violência doméstica, muitas pessoas me perguntam, o marido vive batendo na esposa, o marido ele agride, ele bate, ele é um cara mau, ele bate na esposa, a esposa é obrigada a ficar casada com ele? Resposta, não, a mulher pode se separar, por quê? Porque o homem fez algo extremamente grave contra ela, o homem teve uma conduta vergonhosa, desonrosa, então, essa é uma hipótese em que o judaísmo admite o divórcio. Há mulheres que ficam apanhando e não se divorciam, sabe o que acontece? O camarada até mata a mulher, então, você não é obrigado a ficar apanhando, você não é obrigado a morrer, a vida prevalece sobre o casamento, a sua integridade física prevalece sobre o casamento. Então, vejam, Yeshua, ele parte da premissa de que, em regra, não é possível o divórcio. A opinião de Yeshua é, em regra, você não pode se divorciar, essa é regra, porém, porém, em casos excepcionais, Yeshua admite o divórcio, por exemplo, o adultério, e também outras condutas graves, por extensão, como a violência doméstica. Os próprios sábios do Talmud, eles concordam com Yeshua, porque muitos sábios do Talmud, eles também eram contra o divórcio. Está escrito no Talmud, no tratado de Gittin, 90b, está escrito, sempre que alguém se divorcia de sua primeira esposa, até mesmo o altar derrama lágrimas. lágrimas. Então, os sábios estão dizendo que o altar é uma referência ao Eterno. Então, o altar é um circunlóquio para o Eterno. Então, os sábios estão dizendo o seguinte, quando alguém se divorcia, o Eterno está chorando. Muitos homens e mulheres às vezes se divorciam ou as pessoas choram. Não só a pessoa que se divorcia vai chorar, mas o próprio Eterno derrama lágrimas. Por quê? Porque o Eterno não gosta de divórcios. O Eterno quer que o homem e a mulher sejam felizes para sempre. Então, isso é muito importante. Repito, Yeshua, tanto Yeshua quanto os essênios, quanto a Beit Shammai, eles dizem que o divórcio é a última opção e apenas em casos gravíssimos. Casos pequenos, tem uma mulher mais bonita, você não pode se separar, isso é algo ridículo. A mulher queimou meu feijão, você não pode se separar dela. Desenvolva o amor. E agora, para finalizar o estudo que o nosso tempo já está se acabando, eu vou falar, segundo o Rabino Zelig Pliskin, os chamados os dez mandamentos para um casamento bem-sucedido. Então, o Rabino Zelig Pliskin, ele explica que existem dez mandamentos para você ter um bom casamento. Primeiro mandamento, pense mais... Então, o que você pode fazer para que o seu casamento seja maravilhoso? Primeiro mandamento, pense em dar mais do que receber. Pense em dar prazer ao outro, pois as pessoas tendem a retribuir ações positivas. Então, o primeiro mandamento é esse, você tem que dar mais do que receber. Se você fizer isso, o seu casamento será uma maravilha. Os casamentos afundam por quê? Porque todo mundo quer receber, receber e receber e ninguém quer se doar. Doe-se ao próximo, queira mais dar do que receber. Segundo mandamento, permaneça em silêncio se o seu cônjuge o insultar. Não entre em discussões. Isso é muito importante. Um cônjuge te falou algo desagradável, fique em silêncio. Se você rebater, vai ficar uma briga, um vai proferir uma palavra ofensiva ao outro e vai gerar uma guerra familiar. Então, se você foi insultado, permaneça em silêncio. Não brigue. Como dizia a minha avó, quando um não quer, dois não brigam. Terceiro mandamento, não espere que o seu parceiro seja perfeito e não faça comparações. Não existe homem perfeito, não existe mulher perfeita. Todos nós somos defeituosos. casamento perfeito é aquele formado por duas pessoas imperfeitas que dizem uma para outra. Vamos fazer que aquilo dê certo. Vamos fazer que o nosso casamento dê certo. Então, você tem que saber conviver com os erros do seu próximo e não deve ficar fazendo comparações do teu cônjuge com outras pessoas. Quarto mandamento, nunca chame o seu cônjuge com nomes pejorativos. Tem um homem que chama a mulher de jararaca, de cobra. Pelo amor de Elohim, não faça isso. Chame de amor, de coração, de meu bem, seja uma pessoa carinhosa. Quinto mandamento, motive o seu cônjuge a fazer aquilo que você quer. E faça isso com elogios. Às vezes você quer algo do seu cônjuge. Peça com amor. Às vezes eu estou estudando aqui a Torá, aí me dá uma sede, eu não vou chegar para minha esposa e falar, amor, traz um copo d'água, não vou dar um grito. Eu peço com educação, meu amor, você pode trazer um copinho d'água aqui que eu estou estudando? Então você faz um elogio, você pede com amor que a pessoa vai e vai te dar aquilo que você precisa. Sexto mandamento, converse com o seu parceiro, pense no seu objetivo, ter um casamento feliz. É sempre bom conversar, não brigue, converse, e quando conversar com o outro sobre a sua relação, pense o seguinte, o teu objetivo é que haja um casamento feliz, faça de tudo para que o seu casamento seja feliz. Sétimo mandamento, esteja preparado para fazer concessões. Você tem que saber ceder, todo relacionamento é assim, às vezes eu tenho que ceder, na verdade minha esposa cede mais do que eu, ela é muito boazinha, ela cede mais do que eu, eu antigamente não cedia quase nada, com o tempo, meu coração está mais amolecido, graças ao eterno, o eterno muda o nosso coração, e você tem que conceder coisas para o outro, você não pode pensar apenas em si. Oitavo mandamento, não culpe ou condene o outro por ter errado, às vezes a pessoa erra, aí a pessoa aponta, você fez isso, você errou, isso é algo muito ruim, você apontar erros, infelizmente, às vezes as pessoas fazem isso, eu confesso que às vezes eu cometo esse erro, de apontar o erro, de condenar, mas isso não é bom, se a pessoa errou, você tem que tentar falar com jeito, com educação, não aponte o erro, tente corrigir de forma cordial, amorosa, às vezes é difícil, mas a gente não deve ficar apontando o erro, não culpe, não condene o seu cônjuge, nono mandamento, viva o presente, o que quer que tenha dado errado no passado, acabou, foque a sua vida no hoje e não no ontem, o passado, vire a página, vire a página, deixe para lá, se você ficar rememorando e remoendo o que aconteceu no passado, você vai sofrer pelo passado no dia de hoje e você vai sofrer também no futuro, vire a página, ergue a cabeça, siga em frente, passe uma borracha em tudo aquilo que deu errado. E o décimo e último mandamento, pergunte sempre, o que eu posso fazer para criar uma atmosfera agradável no meu lar? Ou seja, faça de tudo para que você tenha um ambiente bonito em seu lar. Eu aprendi com o homem do eterno o seguinte, e eu tento praticar isso, a minha casa deve ser um pedacinho do céu. Às vezes alguém me pergunta, como que é o céu? A minha casa é um pedacinho do céu. Se você entrar na minha casa, a gente tenta te tratar com tanto amor, com tanta bondade, que a minha casa é uma miniatura do que seja o céu. Então, o mundo vindouro, o olam rabá, a minha casa é uma miniatura do olam rabá, do mundo vindouro, do mundo por vir. Então, faça da sua casa um ambiente agradável, um ambiente de xalom e não um ambiente de guerra. Vamos fazer uma tefilá, uma oração. Eterno, oramos a ti e primeiramente nós oramos em nome de Yeshua Mashiach para que o Senhor testifique esta para achar em nossos corações. Que todos nós possamos ter relacionamentos bem sucedidos. Nós oramos a ti que os solteiros que estão estudando essa paraxá, que o Senhor, ó Pai, possa reservar um príncipe para aquela mulher solteira e uma princesa para o homem solteiro. Que o Senhor mande a pessoa certa, a pessoa amorosa, um servo, uma serva teu, e que essas pessoas possam, Pai, ter um casamento feliz. Eu oro em nome de Exuamashir pela vida dos solteiros, que aquela mulher que tanto deseja um marido, que ela encontre um príncipe, que ela encontre um amor, que ela encontre um homem maravilhoso que a faça feliz. E os homens também que querem uma mulher, que eles encontram uma mulher temente ou eterno, uma mulher virtuosa, uma mulher que tenha fé, emuná em Exuamashir, e que seja uma mulher também maravilhosa. Nós oramos, ó Pai, para que os casamentos sejam felizes, bem-sucedidos, que tu possas iluminar aqueles casamentos que estão em trevas. Eu oro porque há muitas pessoas que estão sofrendo no casamento, há pessoas que estão à beira de um divórcio, e nós cremos que tu, ó Pai, és aquele que tem o poder para fazer o impossível. Restaura os casamentos, restaura aquele amor. Muitos casais se amavam no passado e agora o amor morreu. Nós cremos que tu podes ressuscitar o amor, não deixe, ó Pai, o amor morrer, o amor esfriar, que tu possas abençoar os casamentos, que aquela mulher, aquela mulher que é tua serva, que está casada com um ímpio, que esse ímpio faça ter chuvar, que ele se converta, que aquela família que tem filhos descrentes, que todos eles façam te chuvar e o Senhor abençoe esse lar. Nós oramos pelas famílias de todos nós, que todos nós tenhamos casamentos maravilhosos, felizes, que tu possas fazer coisas grandes, coisas miraculosas, coisas realmente espetaculares nos casamentos, nós oramos pelos solteiros, nós oramos pelos casados, e que todos nós tenhamos famílias extremamente abençoadas. Amar no mito palalim chamo Amashiar, nós oramos em nome de Yeshua Amashiar, Amém.